Nós mostramos aqui nesse programa uma tragédia de um bebê de dois anos que morreu após se engasgar com o próprio vômito. Por isso, eu peço atenção de você que é mãe, de você que é pai e de a população de maneira geral. Porque às vezes tem muitas coisas que nós falamos, não, eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não vou prestar atenção nisso. Mas se que Deus me livre, você se depare com uma situação dessa. Por exemplo, eu não sou pai, eu não tenho criança pequena. Eu digo, não, eu não quero saber disso não. Mas que Deus me livre, eu estou numa situação que eu vejo uma mãe desesperada, ela não sabe o procedimento, ou sabe, mas está desesperada. Se eu sei, eu vou ajudar, não é? Então tem coisas que nós devemos saber para a vida. Preste atenção agora nessas dicas, nessas orientações, que a Sabrina Barbosa está ao vivo comigo. Oi, Sabrina, minha filha, bom dia, um excelente sexta, que Deus te abençoe. Tribuna Livre Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o Tribuna Livre. Que Deus abençoe, como você já disse aí, o nosso dia, a nossa sexta-feira. E por isso a gente faz essas orientações agora nesse momento, porque como você já bem colocou, foi um bebê de apenas dois meses, morador aqui do bairro dos funcionários 1, que infelizmente ele faleceu, vítima de engasgo. E fica muito aquela questão, como deveria ter sido o socorro de forma imediata, existe alguma forma que a gente possa estar impedindo que isso aconteça, porque esses casos não é algo raro, é bem comum de acontecer e preocupa bastante os familiares. Inclusive o SAMU foi até o local, tentou reanimar a criança, mas não obteve sucesso. Infelizmente ela realmente foi vítima do engasgo aí e chegou a falecer. Por isso nós vamos conversar agora com o enfermeiro socorrista do SAMU, Tom Meirelles. Primeiro para explicar que essa situação realmente é algo bem comum do dia a dia do SAMU. Como é que é feito no momento que a base chega a um determinado local e identifica que a criança está engasgada? Qual a atuação que vocês fazem num momento como esse, Tom? Bom dia. Bom dia. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, que um procedimento básico poderia ter salvo essa criança. Também não sabemos quanto tempo essa criança ficou sem o atendimento, né? Que foi durante o período que o pessoal estava dormindo. Mas existe três passos antes de executar o procedimento correto. Primeiro passo é que quem for executar esse procedimento, ele mantenha a calma. Ele tranquilo, ele vai raciocinar melhor, vai ter uma sequência lógica que ele vai executar. Então o primeiro passo é ficar tranquilo. E existem duas coisas, sabe, que não devem ser feitas, né? Uma delas é pegar essa criança e ficar fazendo esse movimento aqui, brusco, certo? Não deve ser feita. E outra, que muitas vezes o pessoal faz no desespero, é colocar a criança para baixo, segurando as perninhas, que no seu nervosismo ela pode escapar de suas mãos e bater com a cabeça no chão e ter uma situação bem mais grave. Então não faça essas duas coisas. Mantenha a calma e vamos fazer esse procedimento aqui, Sabrina. Esse bebê que já está todo molinho, né? Os lábios cianóticos, arrocheados, as mãos também. Isso já é um sinal de que houve engasgo total, que não está mais passando ar. Quer dizer, a princípio a gente já pode ver esse sinal de engasgo seria a boquinha roxa. Boquinha roxa e ele assim, todo molinho, todo, 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 como se chama, se largadinho. Então, esse bebê, você vai colocar nos seus braços, procurar um local para sentar. Fazer aqui o demonstrativo para poder orientar o pessoal de casa. O importante é que a pegada seja na parte mais dura do rosto da criança. Não peguem aqui no pescoço, não. Peguem aqui nessa parte mais dura, no antebraço. E o posicionamento aqui, Sabrina, ele é de extrema importância. Além de estar segurando ele aqui, manter um pouquinho de cuidado para frente, que muitas vezes, só essa posição aqui você consegue o desengasgo. Mas a manobra é essa daqui, ó. O espalmar não é bater com a mão assim. Essa mola bate e sai. Eu vou fazer cinco espalmar. Três, quatro, cinco. Muitas vezes, no segundo ou terceiro espalmar que você faz, um corpo estranho, ele vai cair, essa criança vai chorar. É um sinal de desengasgo. Mas se isso não acontecer, após o ciclo espalmar, você prende essa cabecinha da criança, lateraliza, visualiza, vê se esse corpo estranho não está aqui próximo à saída. Caso não esteja, você gira esse bebê para a outra perna, mantendo sempre seguro para não utilizar de sua mão, e vai executar cinco compressões, Sabrina. Tem um ossinho aqui no meio, que é o osso externo. Nós vamos colocar dois dedos na linha desse osso externo, entre os mamilos do bebê, e executar cinco compressões torácicas, certo? Cinco compressões, quatro, cinco. E volto para executar a manobra novamente. Enquanto não houver o desengasgo desse bebê, é importante que você continue essa execução desse procedimento até chegar do atendimento especializado. Porém, executado de forma correta, no primeiro movimento que você fizer, ele vai desengasgar, certo? Se for objeto sólido. Essa orientação que você está dando, é para bebê, criança, para qualquer pessoa, de qualquer idade, serve para qualquer criança? Isso é a criança que a gente suporta o peso dela no braço, certo? Para a criança que já deambula, que anda, para o adulto, é uma outra manobra. Com relação ao que aconteceu ontem, que foi engasgo por leite, possivelmente ela deu de mamar e essa criança botou para dormir, caso venha a acontecer isso, até mesmo durante a amamentação, ou leite, ou dando uma papinha, ou essa criança está muito secretiva, e na hora que ela está mamando, ela também pode se engasgar com a própria secreção, o procedimento de mãe para filho ou de pai é a boca do pai ou da mãe pegar nariz e boca do bebê e fazer uma leve sucção. Não é para você puxar com o ar que você tem no espumos, não. Lembre-se que você está aspirando o ar de uma criança, de um bebê. Então, uma leve sucção, você consegue desobstruir a secreção, o leite que ela engasgou, a papinha que engasgou. Então, são procedimentos simples que salvam a vida. A gente costuma falar que o básico, ele salva. Todos esses procedimentos é justamente enquanto o SAMU chega para fazer o socorro de forma imediata. Tom, muito obrigada pelas suas orientações. Fica aí o recado ao pessoal de casa que durante todo esse período aí a gente está sempre fazendo orientações à população a respeito do socorro e parabéns pelo trabalho à frente do SAMU e de forma imediata, sempre quando é solicitado, vocês estão na casa da população. Então, nosso muito obrigada também, viu, Tom? Bruno, voltamos com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Procedimentos simples, básicos, que podem ajudar a salvar a vida de muita gente. Inclusive, aproveito e peço a você que está em casa, atenção, uma coisa que eu tenho vez com muita preocupação é o crescente número de crianças, infelizmente, que estão morrendo, vítimas de choque, de descarga elétrica. Pedir a você que está em casa, tome cuidado, aproveite esse sinal de semana, dê uma geral na sua casa, olhando a questão das tomadas que estão muitas vezes expostas, a questão dos cabos, né? Olha como é que está o cabo do seu ventilador, olha como é que está o cabo aí da sua televisão, como é que está o cabo da sua geladeira, como é que está o cabo do seu liquidificador. Dá uma olhada na sua casa aí para ver, aproveita esse sinal de semana, faz uma revisão, porque às vezes você recebe o seu netinho, a sua netinha, o seu filho, a sua filha, ou o filho de um vizinho, e vê o cabo do carregador do celular também, né? Porque às vezes pode ter algo ali que pode infelizmente tirar a vida de uma criança, ou até mesmo de um adulto, como foi o caso que aconteceu semana passada lá na cidade do Conde, quando um ventilador, a parte de trás descascada, né? Infelizmente acabou ocasionando a morte de uma criança. Então...